Boa tarde, Razan, PVC, a quem nos acompanha no de primeira. O Corinthians vive uma situação delicada na temporada, eliminado na Copa Libertadores da América, um tropeço dentro de casa também no Campeonato Brasileiro diante do Cuiabá e está tentando se reforçar no mercado da bola. A gente trouxe na última sexta-feira, né, Razan, que o Corinthians ia tirar um pouco o pé do acelerador em relação aos reforços, não ia chegar aquele pacotão de seis, sete atletas, mas chegariam três. E eu fui apurar as posições que o Corinthians busca realmente agora no mercado da bola, porque no início falava-se de um atacante, um lateral esquerdo, um lateral direito, um zagueiro, um rolante, um meia, enfim, todas as posições. E aí eu fui apurar as posições que o Corinthians busca no mercado, são três, viu, Razan? O Corinthians busca, vamos contar o Matias Rojas já, né? Você até me fez essa pergunta na sexta, essas três é com o Matias Rojas ou não? Sim, com o Matias Rojas. O Corinthians quer um meia, um volante e um zagueiro. Então o meia já tem, quer o Matias Rojas, e agora busca um volante e um zagueiro no mercado da bola. E aí me veio a pergunta para as fontes, por que o Corinthians não quer mais um atacante? O Corinthians sempre priorizou a busca de um atacante no mercado da bola, queria um jogador de beirada há muito tempo. Depois o Corinthians foi ao mercado em busca de um centroavante, o Corinthians queria um centroavante com características diferentes do Yuri Alberto. E agora o Corinthians congela, não vou dizer descarta essa questão do atacante, mas congela a busca por um atacante no mercado da bola e foca somente num volante e um zagueiro, já que o meia está contratado. E por que o Corinthians hoje não quer mais um atacante, pelo menos no momento? O Corinthians entende que o Matias Rojas, ele chega para suprir exatamente essa posição. O paraguaio, o meia paraguaio de 27 anos, ele vem, ele chega ao Corinthians, a intenção de comissão técnica, diretoria, enfim, é que ele chegue atuando pelo lado direito do ataque do Corinthians, jogando na função que é do Adson, função que foi feita pelo Biro também, na última partida contra o Cuiabá. Então o Matias Rojas, inicialmente ele não chega para disputar a posição com o Renato Augusto. A ideia é que atuem Matias Rojas do lado direito, o Renato Augusto centralizado, o Roger Guedes do lado esquerdo e o Yuri Alberto de centroavante com os dois volantes. Hoje é Fausto Velho e Maico, mas a ideia é contratar um volante que chegue para ser titular. Então está explicado por que o Corinthians não pretende mais, pelo menos de momento, não prioriza, isso é fato, um atacante no mercado da bola, porque o Matias Rojas faz essa função. Aliás, foi dali que ele fez um golaço contra o Flamengo no Maracanã na semana passada e foi ali que ele se acertou, o técnico do Racing já deu algumas entrevistas falando sobre isso, que ele não rendia jogando centralizado, que descobriu a posição dele de fato, que era no um contra um, jogando do lado direito, sempre cortando para dentro e finalizando. Então já é uma função que ele exerce há algum tempo já no Racing e vai chegar nessa função para jogar no Corinthians, Razano. O Matias Rojas, que é a grande contravação, muita gente andou atrás de Matias Rojas. São Paulo consultou o Matias Rojas, o Atlético consultou o Matias Rojas. E o discurso, aí eu ouvi demais de uma pessoa, não vou citar nenhum dos nomes, porque o discurso que eu percebi que é dos dirigentes, de um modo geral, de outros clubes, é o seguinte, o Corinthians está nem aí para a dívida e está pagando um dinheiro fabuloso pelo Matias Rojas, ou seja, o que é um aval para a contratação do ponto de vista técnico, mas é uma discussão sobre o fair play financeiro. Ou seja, o Corinthians tem dívida, deve e não nega, não paga enquanto puder e vai contratando e vai tentar fortalecer seu time para tentar sair da parte de baixo da tabela do brasileiro e ganhar a Copa do Brasil, e eventualmente a Copa do Sul-Americano. É, o pacote, né, PVC, é quase um milhão por mês. Lembrando que já é um atleta de 27 anos e além de um milhão por mês, é um contrato de quatro anos, né, para um atleta de 27 anos. Realmente o Corinthians dá uma aposta grande, né, no mercado, porque até o torcedor que quer muito o Matias Rojas muitas vezes faz esse tipo de pergunta. Será que não foi muito? Não, será que não pode ser mais um Luan? Tem muito torcedor corintiano com esse receio por conta do contrato longo. Eu sou ruim de conta, mas se o pacote é um milhão por mês e é um contrato de quatro anos, a gente está falando de 48 milhões de reais, mais ou menos, se cumprir todo o contrato, pagando salários de luvas, é isso, Samir? É, exatamente. E sempre lembrando que tem, né, décimo terceiro, férias, enfim, é um jogador caro, né, e acho que é por isso, né, como o PVC citou, né, muitos clubes queriam, acho que é por isso que o Corinthians venceu a concorrência no mercado da bola. Lembra quando a gente trouxe a informação da proposta, que o Corinthians já dava como certa já a contratação? Você falava numa baita proposta, né? Uma baita proposta que os representantes já tinham já aprovado, só iam comunicar o Rojas, e que o Corinthians não temia a concorrência no mercado, porque certamente jogou nem cima, nem Racing, nem Botafogo, nem outro clube, chegou próximo aí dessa proposta do Corinthians. O nosso Tiago Braga aqui da produção me lembra, fora os encargos trabalhistas, FGTS, enfim, tudo que envolve a relação de trabalho com qualquer tipo de... É, exatamente isso, é o que o Tiago está dizendo. Na língua que o Tiago está dizendo, o que eu tenho ouvido de dirigentes é o Corinthians vai pagar em torno de 2 milhões de reais para ter uma tia Zorras, que é isso, 2 milhões de reais não é para uma tia Zorras, é por contando os encargos. É muito... Muitos dirigentes dizem que o consultor achou que a concorrência, do ponto de vista técnico, era excelente e que não tem condição de pagar esse valor que o Corinthians está pagando, que é em torno de 1 milhão, como disse o Samir, e isso quase dobra pensando em encargos, como disse o Tiago Braga, que você pensando... Porque quando o cara vem, entre aspas, de graça, como a gente fala, quando o jogador está com o contrato terminando, parece que o custo é menor, mas às vezes você dilui o pagamento desses valores que o Samir acabou de explicar, em salários, luvas e todos esses encargos que se envolvem parcelados em vários anos, é como se você estivesse pagando pelos direitos econômicos, mas em forma de salário para o jogador. Acaba meio que ficando entre aspas, elas por elas, óbvio. Se você tem que gastar com o clube e também com o salário, esse valor fica mais equilibrado em relação a uma parte para a outra. Mas, no fim das contas, o bolo ainda é grande. Então, Samir, meia, volante e zagueiro, sendo que o Matias Rojas já entra nessa cota meia, embora não seja exatamente o substituto para o Renato Augusto. Ou seja, fica mais buscando a busca prioritária por volante e zagueiro, é isso? Isso. E só mais alguns detalhes, até em cima do Flair Pay financeiro, o Corinthians ia também fazer um investimento muito alto no Cuejaro. O Corinthians ofereceu 3 milhões de euros para um jogador que tem 30 anos e vai fazer 31 em outubro. Fora os 3 milhões de euros que iam ser pagos ao Ilau, o Corinthians ia pagar mais de 1 milhão pelo Cuejaro, o salário ainda um pouco mais alto do que o salário do Matias Rojas. Então, o Corinthians realmente ligou, talvez tenha ligado o modo de desespero e talvez tenha recebido um livramento, porque o Al Ilau pediu 6 milhões de euros, senão o Corinthians teria pago os 3 milhões de euros. E aí a questão, eu sei que o programa não é de opinião, se vocês quiserem analisar, é um jogador, seriam gastos aí 3 milhões de euros. Aí se o Razan quiser fazer a conta, pode colocar 1 milhão e 200 por mês de salário do Cuejaro, aí que a conta estoura mesmo, viu, o Razan? Em relação à questão dos reforços, o Corinthians busca um nome aí para o lugar do Cuejaro, porque não conseguiu contratar o ex-rolante do Flamengo, um zagueiro, e se o Bruno Mendes não renovar, talvez a lista de reforços aumente um pouco, ele vai em busca de um lateral direito. Hoje, no Corinthians, entendem que o Bruno Mendes faz as duas funções, tanto zagueiro como lateral. Lembrando que o Bruno Mendes fez a sétima partida, e não pode jogar por nenhum clube no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro, no Brasileirão. Então é isso, Razan. Agora é aguardar o Corinthians, em busca desse nome, de um volante, de um zagueiro inicialmente, tentou o Cuejaro, com essa baita grana, e não conseguiu contratar, e ainda não temos nomes em relação a essas posições, porque o Lucas Veríssimo não deu certo, João Vitor não tem nada, foi noticiado aí, mas não tem nada, e volante, o único nome que foi citado até agora é o Cuejaro, que o Corinthians esbarrou nessa pedida. Se o Aulilau mudar de ideia, porque o Aulilau está em busca de reforços na posição, aí quem sabe a negociação pode ser retomada, porque o Corinthians também não consegue encontrar um outro nome, por enquanto, no mercado, mas no momento está...